Sejam bem-vindos a mais um vídeo passado, hoje estou aqui com mais um vídeo de mais Monsters. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas interessantes da atualização que passou despercebida por alguns e também algumas coisas bem estranhas, assim, por se dizer. Eu vou mostrar pra mim essa coisa estranha, né, que é aqui no Santuário Mágico. A gente tem um novo monstro aí, lá, né, que é o Gidei. E, caras, se liga, olha só. Vou pegar o Gidei aqui, passar ele pra cá. E vocês vão fazer o seguinte, dá uma analisadinha nele, basiquinha aí, tá? Olha o design dele, né? Olha só aqui. Bonitinho, né? Agora eu vou te mostrar ele no livro. Se liga. Olha aqui. Uma coisa que eu não gostei... Ah, tá, tá pra dar zoom, tá, ok. Mas olha aí. Vocês perceberam? Olha só, vou mostrar de novo aqui. Olha aí. Agora eu vou mostrar no livro. Tá muito diferente. Primeiro. Aqui, no livro, ele tem essas manchinhas pretas aqui. O original tem amarelas. No livro, o bico dele aqui, tem esses pontilhadinhos, né? Amarelinhos aqui. Essas bolinhas amarelinhas. Já o original, é todo amarelo. Não tem essas bolinhas. Sem falar no cabelo. Que o cabelo aqui do livro, é um pouco mais realista, um pouco mais peludo, assim, não sei. E aqui, olhando, é... E aqui, olhando, é... Liso. Diferente, assim. Olha só que estranho, né? Bem diferente no livro. Por que será, né? Será que... Qual será o design original? Será que era pra ser esse? Será que era pra ser esse que tá agora mesmo? Não sei. Ou... Eles esqueceram de fazer uma nova... Eles mudaram ali. Eles esqueceram de fazer uma nova... Artwork, por assim dizer, dele. Eu acho que é isso. É... Ele ia ser assim. Só que o bebê resolveu mudar... Na última hora. Esqueceu de fazer um novo desse. E é isso. Ah lá. Bem diferente, né? Legal, né, gente? Vamos pro próximo aqui? Como vocês sabem, nessa última atualização... A gente pode comprar agora... Roupinhas pros nossos monstros. E também... Ao criar um monstro... A gente tem a chance de conseguir um aí... Com roupinha, né? Então se a gente vem aqui, por exemplo... E... Sei lá... Vai tentar fazer um molequente... Eu vou tentar fazer um... Normal aqui, tipo... Mais simples. Com mamute, assim. Por exemplo, a gente vai tentar fazer um mamute... E tem chance dele vir... Com roupinha, tá ligado? Vai fazer toda uma animação aí. E aí... A gente clica aqui nos monstros, ó... Agora... Em informação... A gente tem... É... Mostrando... Não é aqui não. Eu acho que é aqui, ó. É na própria loja, ó. É verdade. A gente vai aqui, ó... Em trajes, né? Clica aqui e a gente vê a informação. Tá ligado? E a gente vê até o monstro que já tá... Com isso. Pode comprar pra esse monstro. A gente vai escolher o monstro que a gente vai comprar, né? Ó... Se a gente tiver dois monstros... Do mesmo... A gente compra aqui... Pra escolher... Em qual a gente vai colocar, né? Tipo, você tem... Cinco... Ali... Cabeça dura na sua ilha. Você escolhe aqui qual você quer colocar a sua... Roupinha, né? E a gente tem até o elemento do ataque, né? O do ataque ele dá lá no coliseu. Embaixo ali mostrando. Bem legalzinho. Top demais. Sem falar que... Aqui no próprio ícone de traje... A gente tem aqui já... Mostrando a melancia... Que é a melancia do tambor tronco. E o disco de discoteca... Que é o dos tampes, né? Os tampes vão virar no disco de discoteca, né? Na nova roupa deles. E aqui a melancia... É do tambor tronco. Ele vai tocar ali... Numa melancia... Dessa vez. Inclusive, dá uma escutada melhor aqui. Vocês conseguem escutar o Gijobi agora. Porque ele teve um aumento no seu som. Então tá muito melhor de ouvir ele. Inclusive, eu tenho uma ilha inteira de Gijobi. Vamos ver como que tá lá. Se tá realmente mais alto. E tá muito alto mesmo. Realmente, tá bem alto. E vamos pra um bugzinho... Que tá acontecendo aqui. Muitos reportaram, né? Que é sobre Alvestros Alta Voz. Também tô criando uma ilha aqui... Só de Alvestros Alta Voz. E a gente consegue ver esse erro aqui... Muito melhor nessa ilha. Vamos lá, ó. A gente vai ter aqui o Alvestros Alta Voz... Cantando. Normalmente, eu vou até... Parar... A máquina de distorção aqui. Só deixa chegar na parte... Que interessa. Vamos lá. Já tá chegando bom aqui. Essa máquina acelera a música. Vamos lá. Quando os Alvestros Alta Voz começarem a cantar... Vocês vão perceber uma coisa estranha. Já acontecia antes... Mas agora tá acontecendo pior... Do que antes. Vamos lá. F... 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 Os bichinhos... Perdeu a voz. Não aguenta mais cantar. Quebrou a garganta. Tá toda estourada a garganta. Preciso de um xarope aí, meu querido. Bom... Eles estão com o áudio cortado. O áudio para do nada. E eles não cantam mais. Antes eles até... Cortavam também o áudio. O áudio também cortava antes. Mas era só no finalzinho. Tipo, eles cantavam lá. Low, low, li. Low, lá. Low, low, li. Aí fazia. Low, low. Parava. Do nada. Mas agora tá parando na metade agora do áudio. O que é muito pior. Com certeza o BB vai resolver isso, né? E vai... Vai ser resolvido numa próxima atualização aí. Ou... Numa atualização que vocês nem percebem. Tem uma atualização que a BB faz aí que vocês nem percebem. O que acontece do nada aí. E ela muda algumas coisas. Aqui também a gente tem no... Na barrinha de XP. Isso aqui que modificou. Né? Eu percebi aqui também. No coliseu que também tá mudadinho. A gente tem o ícone de XP mostrando ali. Bem da horinha, né? Tô aqui no mais em monstros de PC. Porque eu vou comprar aqui uns Gypsies na Ilha Eteria. Pra mostrar pra vocês a nova animação. Não sei se vai ter animação. Como é um monstro novo que eu vou comprar na Ilha Eteria. É pra ter animação, né? Não sei. Mas vamos ver aqui o que acontece, né? Tô aqui em Monstros. Comprar um só. Tá tudo modificado, tá? Pra quem não entende. Tá com mods no meu jogo aqui de PC. Mas vamos lá. Comprei o Dó, por exemplo. Nada vai acontecer? Ah lá. Uma animação, ó. Você descobriu Dó. Classe Acanhado. Elementos Acanhado. Olha só que bonita essa tela, né mano? Muito top. E aí é colado ali no nosso livro. E desbloqueado aqui. 1 de 23. Olha que legal. E aí a gente tem aqui a... Alguns monstros em preto e branco. São monstros que a gente já viu. E os monstros que a gente nunca viu ficam assim. Com sombra, né? Olha só. Na verdade, não. Na verdade, eu acho que quando a gente libera um comum, os outros já aparecem. Como todos os outros comuns já aparecem, né? Quando a gente libera um raro, talvez todos os outros raros vão aparecer. Mas agora a gente tem isso aí. Esse livro do monstro. Bem bonito. Bem organizado. Top demais. Olha só. Maravilhoso, né gente? É isso. Diga aí o que vocês acharam. É... Da notarização. Mostrei algumas coisinhas aí que passaram despercebidas por alguns. E é isso, gente. Valeuzão a todo mundo que acabou até aqui. Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. Fiquem bem. E tchau.